O negócio é o seguinte, a brincadeira consistia em ver quem seria votado e aqueles que não recebessem nenhum voto, nem como mais chato, nem como mais legal, esses seriam aqueles que estariam disputando a liderança. Os dois votados como mais chato e mais legal foram lá pra dentro e eles escolheram, entre aqueles que não foram citados, quem seria o líder. Não, é o seguinte, deixa eu contar pra vocês, eles vão saber daqui a pouco. Na verdade, só estão na disputa agora, pela liderança, os únicos que não foram citados, que não foram votados por ninguém, nem pra chato, nem mais legal, tá? E esses três são o Harry, a Elane e a Andrea. Vocês dois têm 30 segundos pra decidir quem desses três vai ser o líder. É com vocês a decisão. Harry, Elane ou Andrea? Pronto! Decidiram? Acho que é o André. André. André, né? Decidido? Tá, deixa que eu conto pra eles. Vão pra lá em silêncio, por favor, não conta pra ninguém. Os três que não foram citados foram o Harry, a Elane e a Andrea. E por decisão da Sabrina e do Alan, a nova líder é a Andrea. Pra quem queria se vingar, hein, Andrea? As costas se queram peluras, hein? Então é isso, gente. André, que você tenha um feliz reinado, aproveite bem. E o resto aí se segura, Valendo! Valeu! Tá, tô-�. Vamos para nós! Vamos para nós!